Vamos dar o tempo todo! Bora, gente! Todos, todos, perdão! Sempre a parte do jogo! Matão! Alô! 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 Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. O pedido de providência feito pela Câmara de Vereadores ao Executivo Municipal relativo à faixa amarela para embarque e desembarque de pessoas frente ao posto do INSS de Tapes foi em parte atendido. Ainda no mês de abril, a faixa foi pintada, mas até hoje as placas sinalizando o local, não. Segundo a Prefeitura, uma licitação seria aberta para a confecção das placas. Hoje, conversamos com a vereadora Evânia Nunes, autora do pedido. Bom, esse pedido de providência para colocar a faixa amarela no INSS foi feito início de fevereiro. Como a Prefeitura veio aqui, pintou a faixa e não colocou placa, a gente em início de maio, está completando 30 dias, já passou, a gente pediu que colocasse a placa. Por quê? O que acontece? Se ali tem uma faixa amarela, estaciona qualquer carro, inclusive carro forte, né? E a própria Brigada Militar disse que não pode multar outros carros que estão ali, porque não tem placa dizendo para que é aquela faixa amarela. então, a gente precisa que sejam colocadas placas, porque as pessoas estão perdidas. Música Música Música